Olha lá, o Luiz está desentocando a varanda. Tem neve até mais horas. Entrou neve aqui no carpete, olha lá. Só não deixa cair no carpete, Laurinha, tá na toalha. Olha lá, um monte de neve. Não, porque você está aí só de blusa, né? Olha lá. Mãe, só filmou meu peito. Uau. Olha lá o quanto que tinha.